Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Você sabia que Cuiabá ganhou um centro de treinamento e desenvolvimento de tênis de mesa aberto à comunidade? Vamos falar sobre esse assunto com o presidente da Federação de Tênis de Mesa de Mato Grosso, Sandro Abrão. Obrigada pela sua presença na RDTV, Sandro. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que é esse centro de treinamento? Ele foi inaugurado recentemente, né? Onde que fica? Bom, ele foi inaugurado na semana passada, no dia 30 de junho, e ele fica dentro do Complexo Dom Aquino, no bairro Dom Aquino. Qual é a estrutura que tem hoje esse centro de treinamento? Bom, esse centro de treinamento hoje está entre os cinco melhores do Brasil. Nós temos dez mesas oficiais, é um espaço climatizado, 280 metros quadrados de área construída. A Federação fez uma parceria com a Prefeitura, né? Para abrir esse centro de treinamento ali no Dom Aquino, que é um espaço muito utilizado para a prática esportiva, né? Quem pode participar, utilizar esse espaço? Bom, como você disse, essa parceria junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá e a Federação, tem a proposta de massificar a modalidade, de liberar esse espaço para que as pessoas que gostam da modalidade, queiram praticar uma atividade esportiva, estejam presentes lá conosco. Então, independente de ser criança, adulto, vai poder utilizar? É, para você ter uma ideia, hoje nós temos praticante aqui no Estado, o meu praticante mais novo, ele tem cinco anos de idade, o mais velho, 82 anos de idade. Como é que vão ser essas aulas? Vocês vão fazer inscrições, as pessoas vão poder utilizar ali, independente de... quais são os horários que vocês vão abrir? Bom, o centro de treinamento, ele foi desenvolvido inicialmente, como eu disse, para massificar a modalidade, mas nós também temos que pensar naquelas pessoas que querem levar o esporte a sério, querem ser atleta. Então, nós temos um horário das oito às vinte e duas horas, esses horários serão divididos entre as iniciações esportivas e o treinamento. E também um horário para recriação, onde a pessoa quer ir lá, só brincar, como tem aquelas pessoas que gostam de jogar futebol no final de semana, ou durante a noite, durante a semana, vai ter um espaço também para jogar o tênis de mesa. O tênis de mesa é um esporte olímpico, né? A gente vai aí assistir daqui a pouco nas Olimpíadas, né? Os jogos de tênis de mesa. Explica um pouco para a gente o que é essa modalidade. Bom, o tênis de mesa é um esporte olímpico desde 1988, né? É uma modalidade que o uso da tecnologia é muito grande, né? O nosso material, ele é tudo importado. Existe, nós temos a borracha, que é a principal diferença, que sempre perguntam, entre o ping-pong e o tênis de mesa, né? É o material. Essa borracha, ela dá aderência na bolinha. Então, a bola gruda na borracha e esse giro nós chamamos de efeito. Então, a principal diferença da modalidade do ping-pong e do tênis de mesa está relacionada ao material e às regras, né? O tênis de mesa tem mais regras específicas. O ping-pong é muito mais para lazer e recriação. Você falou que qualquer pessoa vai poder utilizar, praticar o esporte, utilizar como lazer, mas a federação, ela tem a intenção de formar atletas para, quem sabe, aí nas próximas Olimpíadas nós termos atletas cuiabanos? É, a proposta da federação, além da massificação, nós temos também o objetivo de formar atletas de alto rendimento. E hoje nós temos aí uma promessa aí, que é o Jorge de Paula. Ele é um atleta, tem 11 anos de idade, ele pratica a modalidade há cinco meses. Ele já foi convocado para um treinamento junto à seleção brasileira. Ele está indo agora de 18 a 24 de julho, em Piracicaba, onde vai estar reunindo os melhores atletas do país, da categoria dele. Ele é, inclusive, filho de um artista plástico, né? O Giovanni de Paula, aqui de Cuiabá. Exatamente, ele é filho do Giovanni e o interessante é que ele tem uma facilidade muito grande de aprender. Ele assiste muitos vídeos no YouTube, na internet, ele copia o que os atletas de alto nível fazem. Então, por isso que ele se destacou aí rapidamente em seis meses de treinamento. Quem estiver assistindo essa entrevista e falar, poxa, é meu sonho, eu quero ser um atleta, eu quero tentar o tênis de mesa, como é que ele pode fazer para procurar a federação, para se inscrever nessas aulas? Bom, pode entrar em contato diretamente comigo, para o meu telefone, é o 659-9603-5737, que nós vamos dar toda a informação. E o importante frisar é que não precisa ser um jogador profissional. A pessoa pode ir lá, utilizar o espaço como lazer, como recreação. E nós trabalhamos muito com nível técnico, o tênis de mesa é uma modalidade que a qualidade, o porte físico não influencia tanto. Nós temos jogadores, como eu disse, de cinco anos de idade e até 82 anos de idade. Então, não precisa se preocupar, mas eu estou velho, já passei da idade de praticar uma atividade esportiva, não tem problema. É um esporte que pode ser jogado por qualquer um. Então, vamos repetir o telefone para informações, quem aí se interessar em fazer essas aulas? É o 659-9603-5737. Sandro, obrigada por você ter vindo aqui no RDTV, trazer essa informação importante, esse convite ao esporte. Para a gente finalizar, quais também são as vantagens de praticar um esporte como tênis de mesa? O que além da questão física a pessoa pode aprender? É, todo mundo vincula a prática esportiva somente a questão da qualidade de vida, né? E isso é óbvio, está claro. Mas o esporte também, ele traz alguns valores para dentro da vida das pessoas. Normalmente, quem pratica esporte são pessoas determinadas, são pessoas disciplinadas, são pessoas que sabem trabalhar em equipe. Então, esses valores que nós trabalhamos muito com nossos alunos e atletas. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. E o RDTV também fica à disposição para você que tiver sugestões para nós. É só mandar um e-mail, rdtv.com.br Música